Era Rússia e se chamava Laika Uma tão de rua bem normal Ela foi então capturada Pra se tornar estrela mundial A colocaram dentro de uma nave Para observar as reações Laika a primeira cosmonauta Doar no espaço exterior Doar no espaço exterior Preparada está no seu foguete E da terra foi lhe dito adios Na base tudo era silêncio Esperando por algum sinal Todos aguardando para ouvir Quando Laika começou a latir Rompeu-se então uma grande festa Fritos, risadas e champanhe na terra Enquanto Laika olhando na janela Sozinha o planeta observou Então enfim Deus a levou Quando enfim Deus a levou Certeza e execution Por um telescópio No céu uma luz precipitou Só havia uma explicação Lá e cá a estrela voltou Portanto se você tem consciência Então nós temos de pensar Que na terra existe um pão a menos E no céu uma estrela a mais Na terra uma cachorrinha a menos No céu uma estrela a mais Na terra existe um pão a menos No céu uma estrela a mais No céu uma estrela a mais Na terra uma cachorrinha a menos No céu uma estrela a mais 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 O lai tá O lai tá O lai tá Adios lai fã.